Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão do expediente inicial. A presença convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, boa tarde. Sra. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, do expediente inicial, deputada Tia Ju, Sra. Deputado Valda Serraza, Sras. e Srs. Deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores. Hoje, 3 de março de 2022, quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo a Lei 9.580, de 2 de março de 2022, que alterou a Lei 8.269, que trata da autodeclaração de proprietários de veículos automotores de conformidade com a segurança veicular e ambiental. Em termos objetivos, esta Lei 9.580 alterou a Lei 8.269, que definia que o licenciamento anual era recolhido através de um GRT de R$ 242,00, relativos à taxa específica de licenciamento e à emissão do CRLV, o popular verdinho. E essa taxa de publicação, essa taxa de emissão do CRLV era cobrada indevidamente, porque no Brasil inteiro, hoje, senhora deputada presidente, a emissão do certificado do registro do licenciamento do veículo é pela internet, não é mais em papel moeda, como era outrora. E não é só no Estado do Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro. Ora, então a taxa de licenciamento continuará a existir, mas fica extinta a taxa de emissão do CRLV. Ora, a taxa, a guia de recolhimento total era da ordem de R$ 224,00. Se você vai tirar dela cerca de R$ 70,00, que é a emissão do CRLV, sobraria a diferença para ser recolhida. E aí eu fiz aqui uma comparação, mesmo com esse valor de R$ 69,00, quase R$ 70,00, que foi cortado pela lei, pela lei nova, eu quis aqui comparar a taxa de licenciamento do Rio de Janeiro com São Paulo e com Minas Gerais. A taxa de licenciamento de São Paulo é de R$ 144,00. A nossa, já tirando os R$ 69,00 e quebradinho, vai ser de R$ 173,00, 20% a mais que São Paulo. Minas Gerais cobra R$ 135,00. Nós vamos continuar com R$ 173,00. Logo, a nossa vai ser 28% mais caro para fazer o mesmo licenciamento que outras unidades da federação fazem. Sendo que São Paulo, com uma população de poder aquisitivo, muito maior que a do estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, deputado, o que eu queria salientar, é claro que o governador, espero que ele não recorra à justiça, como é sempre peculiar, e respeite mais de 3 milhões de pessoas que estão pagando mais do que deviam. Não adianta dizer ah, mas eu vou perder R$ 200 milhões de receita. Mas R$ 200 milhões está sendo apropriado do bolso do cidadão indevidamente. Isto não é perder receita. Isto é de deixar de cobrar o que não é possível cobrar. Receita é quando a gente fala de ICMS, ROATs, participações especiais, que são contribuições previstas e tributos previstos na própria Constituição da República. Então, eu queria mostrar só, para ficar claro, um, como a nossa taxa era exorbitante, R$ 224,00. Agora vai ser reduzida a R$ 173,00. E, mesmo assim, ainda é 20% maior que São Paulo e 28% maior que Minas Gerais. A lei foi publicada hoje. O artigo terceiro diz o seguinte, esta lei entre vigor na data da sua publicação. Então, está em vigor a partir de hoje. Aí alguém diz assim, ah, mas eu paguei ontem. Eu diria, a lei está em vigor a partir de hoje, a lei só entra em vigor na data da sua publicação. É claro que o DETAM vai ter que instruir os bancos para dizer qual é o novo valor. Mas isso resolve em poucas horas, poucas horas. Então, eu espero que rapidamente tudo isso esteja implantado em defesa do bolso do consumidor. E espero que o governador haja atendendo o interesse legítimo do consumidor. código de defesa do consumidor exatamente existe para aquele que precisa ser defendido. E volto a dizer, o conceito de taxa, senhora presidente, é cobrá-la por um serviço prestado. se os serviços inexistem, não tem taxa a ser cobrada, como inexistem essa cobrança em outras unidades da federação. Além do mais, senhora presidente, é bom que todos saibam que antes do IPVA, e poucos vão lembrar, porque são todos muito jovens, existia a taxa rodoviária única, a TRU. A taxa rodoviária única fazia, como taxa, o papel do IPVA. Só que, sem que era uma taxa, era vinculada, ela tinha que retornar para a melhoria do sistema viário. E os governadores não gostavam disso, e nem alguns prefeitos que não tinham muita participação. Aí veio o IPVA e substituiu a TRU, a taxa rodoviária única. E o IPVA, 50% da arrecadação vai para o Estado, 50% vai para os municípios, consoante a participação dos emplacamentos em cada um deles. Bom, dito isso, quando se cria agora novas taxas, no meu entendimento, muitas vezes, está se fazendo superposição ao conceito original da criação da própria TRU. Então, estou levantando essas lebres, levantando essas questões, exatamente para dar o entendimento que a gente fez esse projeto de lei, aí tive com a autoria, inclusive, do subtenente Bernardo, que eu queria aqui frisar, quando a gente fez esse projeto, a gente fez conscientemente da justeza do mesmo, da constitucionalidade do mesmo, do mérito do mesmo. Estou apenas prestando todas as informações, visto que a lei foi sancionada hoje, 9.508, 2 de março, 9.580, 2 de março de 22, publicado no D.O. de hoje, do dia 3, que diz agora, que o parágrafo primeiro da lei original, diz que o licenciamento anual compreende exclusivamente o recolhimento da taxa de licenciamento anual. Acabou a taxa de emissão de CRLV. Ponto. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.